Música Alguém desse rostinho delicado É dono de um coração de fera Graças ao tempo do povo e do passado Mostra esse beijinho pra escolher Não vai errar E se você tá comigo Eu se atrevo de fazer estourar Chega um pouco pra crescer Eu tenho muito amor atrás Eu piso meu corpo Minha cama vai ser que não é Ai, baby, ai, baby Me ama, Deus te doa, amor Ai, baby, ai, baby Me ama, Deus te doa Minha cama vai ser salto Saiu direitinha Mãe da mesma festa Ministro Minha cama vai ser salto Minha cama vai ser salto Mãe da mesma festa Um batom tubo Mãe da mesma festa Minha cama vai ser salto Minha cama vai ser salto É o mesmo amor, é o mesmo amor Tá assim, desse rostinho delicado É como um coração de terra Mas não tá vendo o podre do passado Mas tem esse dedinho pra escolher Não erra E você tá com medo Meu filho é feliz pra deixar Eu não vou, vou, vou pra cantar Eu tenho muito amor pra dar Me avisa, meu papo, minha cama vai ser Ai, baby, ai, baby Me ama que eu te dou Só presta assim Ai, baby, ai, baby Me ama que eu te dou Ai, baby, ai, baby Me ama que eu te dou Me ama que eu te dou Ai, baby, ai, baby Me ama que eu te dou Amor, 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 amor Me ama que eu te dou Amor, amor, amor Não me ama que eu te dou Me ama que eu te dou